Vamos ao vivo com o Sidney Cardoso? O Sidney chega com mais informações pra gente a respeito das ocorrências do setor policial. O Sidney já tá aí, Totó? Não, não tá. Então daqui a pouquinho o Sidney Cardoso chega... Já tá? Vamos lá? Agora sim? Oi, Sidney, bom dia novamente pra você. Oi, Ana, bom dia novamente. Antônio Luiz e a todos que estão acompanhando essa programação. Isso mesmo, outro destaque que a gente traz é sobre possíveis suspeitos de tráfico de drogas aqui na região. A gente sabe que alguns pontos aqui da cidade já têm suspeitas ali de serem pontos de venda de drogas, inclusive como ali nas proximidades da Lagoa Maior. Essa ocorrência aconteceu ontem à noite e de acordo com o boletim de ocorrência, os policiais da Getan, da Polícia Militar de Três Lagoas, que faziam rondas ali pela próxima Lagoa Maior, aqui em Três Lagoas, avistaram duas pessoas suspeitas ali, meio que transitando alguma coisa ali entre mãos ali. Então, gerou suspeita dos policiais que logo fizeram abordagem a essas duas pessoas. Uma delas era uma menor de idade, que inclusive estava em posse, segundo a polícia, com alguns sacos plásticos, com algumas poções parecidas com embalagens de venda de produtos de drogas. Na checagem, a polícia identificou que realmente se tratava de drogas, análogas ali, parecidas com maconha. A identificação, certeza, foi essa que a polícia passou, mas ainda por o caso. Diante desses fatos, lógico, os menores, os dois, um identificado como menor, foram abordados e a polícia fez todas as ocorrências, o registro de boletim desse caso. Ana, mas falando sobre essas drogas, realmente elas estavam com características de serem comercializadas. Inclusive, um dos suspeitos foram encontrado quantias de dinheiro aproximadamente de R$ 270,50. Desculpa, R$ 270,00 aproximadamente com um dos suspeitos. Eles foram abordados e a polícia levou para a delegacia para estarem à disposição da justiça e segue investigando o caso. Ana.